As donzela, as donzela, as donzela Descendo ao som do pancadão Chega, treme a parede, já era, confirmou É hoje que o baile vira revê Célula tocou, ligação, ela implorou O mozão, tem espaço pra mais um Aqui é baixo, dededom O convite foi tentador, foi Mas hoje não vai rolar Antes de tu desligar Deixa eu só te falar Não quero saber de nada Ô DJ, solta aquele gravão Sinto muito meu amor Que hoje é dia de bailão Não quero saber de nada Ô DJ, solta aquele gravão Sinto muito meu amor Que hoje é dia de bailão Sinto muito meu amor, meu amor Que hoje é dia de bailão DJ Fuggy Fuggy É o fenômeno O terror dos modinhas As donzelas descendo ao som do pancadão Chega a tremer a parede, já era confirmou É hoje que o baile vira reveto Célula tocou, ligação, ela implorou O mozão tem espaço pra mais um Aqui é baixo de dredom Convite foi tentador, fui Mas hoje não vai rolar Antes de tu desligar Deixa eu só te falar Não quero saber de nada, ô DJ Solta aquele gravão Sinto muito meu amor Hoje é dia de bailão Não quero saber de nada, ô DJ Solta aquele gravão Sinto muito meu amor Hoje é dia de bailão Sinto muito meu amor, meu amor Hoje é dia de bailão Ah, 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 ah